Nós tivemos a oportunidade, a última vez que nós estivemos aqui, de iniciar essa trajetória do estudo das leis divinas, que são as leis naturais, também chamadas. Nós vimos que nós poderíamos dividir as leis de Deus em dois grandes grupos, lembra disso? Aqueles que dão dor de cabeça na faculdade, no college, no high school, e aquelas outras que têm a ver com a moral, com a nossa relação com Deus, Criador, com o nosso semelhante, e conosco. E a primeira dessas leis que nós tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho foi a lei de adoração. A lei de adoração, a gente enfatizou a prece, o ato de orar. E nós vimos que orar a Deus é pensar nele, é colocar-se perto dele, em comunicação com ele, de acordo com o Livro dos Espíritos. Enfatizamos as qualidades que a gente deve procurar preservar nesse momento de oração, as qualidades de uma boa oração, digamos assim, que seriam a humildade, a simplicidade, a sinceridade e o perdão. E também que, quando nós nos propomos a orar, três coisas podem, digamos, resultar desse ato de oração. Uma delas seria pedir, ou louvar, ou agradecer. Pode ser os três, não tem problema. Tá certo? Bom, dando continuidade ainda a este tema, que é a lei de adoração, hoje nós vamos enfatizar mais um pouquinho sobre a oração do Senhor, que é o Pai Nosso. O Pai Nosso, especialmente no nosso país, acho que a maioria de nós aqui presentes somos brasileiros, natos, digamos assim, e por ser um país, obviamente, de tradição cristã, católica, o Pai Nosso é aquela oração que a gente aprende mesmo desde quando é pequenininho. Tem seis, cinco anos de idade, o pai e a mãe já ensinam. E, talvez até por esse motivo, a gente cresce como que recitando a oração. Você como que recita, repete. E, muitas das vezes, a gente não para um pouquinho para meditar no significado, por trás dessas palavras que a gente está recitando. Entende? Ainda por força dessa tradição, ela acaba se tornando uma coisa mecânica. A gente acaba acreditando que, para ela fazer sentido, ou para ela ter poder na nossa vida, a gente vai precisar recitar um certo número de vezes. Entende? Quando, na realidade, o conteúdo, o significado por trás da oração do Pai Nosso, ele é bem mais profundo do que isso. Então, na noite de hoje, a gente está propondo fazer um pouquinho, uma análise do que está por trás dessa oração tão bela, tão cheia de significado, tão cheia de mensagens para nós. Certo? E por que justamente o Pai Nosso foi escolhido? Como eu falei, em primeiro lugar, porque a gente sabe que o Pai Nosso nos foi dado pelo próprio Cristo. Então, os bons Espíritos, eles nos ensinam que não há oração mais completa, mais simples, mais sucinta e mais bela do que o Pai Nosso. Todas aquelas qualidades que a gente observou no nosso estudo anterior, você encontra no Pai Nosso. E a gente vai ver isso nessa noite de hoje, nesse estudo que nós vamos começar. Eu gostaria só de, eu acho que isso é importante, fazer um pouquinho, dizer para vocês de onde esse material está vindo. Eu devia ter preparado o slide até, só para dar as referências, que eu acho que é importante. Esse conteúdo a gente tirou do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo sobre as orações, lá o último capítulo. Mas grande parte desse conteúdo vem de um material, de uma fundação chamada Pathworks, aqui dos Estados Unidos. Não sei se vocês já ouviram falar. Só um pouquinho sobre esse conteúdo. A gente sabe que o fenômeno espírita, ele não é exclusividade nossa, nossa que eu falo do Brasil enquanto país. Ele acontece em todo lugar do mundo. E na década de, já final da década de 50, começo dos anos 60, uma médium americana chamada Eva Pierracos, ela fez um trabalho de receber também instruções de espíritos superiores, e isso foi, ela organizou em lições, ela chama lectures. E o que a gente vai fazer hoje é uma dessas lectures, é muito baseado nesse material que ela recebeu. Tá bom? Bom. Pai Nosso, né? A primeira, é a primeira sentença da oração. Quando a gente fala Pai Nosso, logo no comecinho da oração, o que que passa na nossa cabeça? Qual é a imagem que vem? Ele é nosso Pai que nos protege. Ele é nosso Pai que nos protege, né? Vocês pensam em algo em particular? O que que vem à mente? Quando a gente fala Pai Nosso. Bom, algumas pessoas pensam no ato da criação, como você falou, nosso Pai, o Criador, né? Tem pessoas que pensam no próprio Cristo, tem pessoas que pensam na imagem da cruz, são símbolos que vão evocar essa imagem do Pai. Mas, talvez mais importante do que a simbologia, é o significado, quais são as consequências dessa afirmação Pai Nosso, né? Quando a gente fala Pai Nosso, como você bem colocou, né? A primeira coisa que vem à mente é o reconhecimento de Deus enquanto Criador. E aí eu me coloco na condição de filho, né? De criatura, né? Ou filha, né? E a outra consequência imediata desse reconhecimento é que todos os outros seres humanos, né? Também estão na mesma condição. Ou seja, também são filhos. Bom, obviamente, a consequência também lógica do fato é que eles, por serem filhos como eu sou filho, isso faz com que eles sejam meus irmãos e irmãs, certo? Quer dizer, é o reconhecimento do Pai enquanto Criador e de toda a humanidade enquanto meus irmãos e irmãs também. Bom, inclusive, né? Inclusive daquele de quem a gente não gosta, né? De quem a gente não tem afinidade ou a gente simplesmente não se importa, não quer saber, né? Mas, essa afirmativa, ela só vai ter esse sentido, essa verdade só vai estar contida nessa frase pequenininha, Pai Nosso, se essas outras pessoas aqui, né? Também forem reconhecidas enquanto filhos. Ou seja, enquanto meus irmãos e irmãs. Entende? Bom, e aí, pra gente enfatizar só mais um pouquinho a importância disso, normalmente, quem gosta de psicologia, né? Ou quem gosta das obras da nossa querida Joana de Ângeles, né? Que são trazidas pelo nosso querido Divaldo, ela sempre enfatiza que o ser humano, ele tem essa, na sua natureza, ele tem o que a gente pode chamar o eu inferior, né? E tem também o eu superior, né? O eu inferior, ele é temporal, ele percebe apenas a si mesmo enquanto centro da consciência, né? E o eu superior é o eterno, o imortal, ele tem essa natureza divina que todos nós temos no nosso íntimo, entende? Quando o eu inferior adoece, e ele também é conhecido por ego, né? Quando ele fica doentinho, a gente diz que a pessoa ficou egocêntrica, né? Quer dizer, ele enxerga a si mesmo como centro das coisas, né? E qual é a questão aqui? Será que é destruir esse daqui e ficar só com esse? O que vocês acham? Cuidar dos dois, é exatamente. A questão não é destruir o ego de jeito nenhum, senão você não está mais completo. Lembre-se, essas duas porções, essas duas metades, digamos assim, compõem aquilo que a gente é enquanto ser, entende? Então a questão não é destruir um e ficar com o outro, não. A questão é educar aquele lá de cima, porque às vezes ele desconhece ou finge não conhecer, né? A existência daquele lá de baixo, né? Entende? Então, uma parte seria essa parte consciente, que a gente fala entre aspas, né? E a outra parte é aquilo que está no inconsciente, né? Essa natureza divina a gente tem que ir buscar através do sentimento, né? Nutrindo o sentimento e se questionando. Por que a gente traz essas duas imagens em relação a essa frasezinha, Pai Nosso, né? Porque como a gente colocou, quando eu digo Pai Nosso, eu reconheço Deus como Criador e a consequência imediata é que todos nós somos irmãos, né? Então, ora, se somos irmãos, essas pessoas com as quais a gente ainda não tem afinidade ou não se importa, entendeu? Ou não quer saber, não quer reconhecer, elas também têm essas duas partes, entende? Elas também, por serem seres humanos, filhos do mesmo Pai, também têm essas duas porções. Por que que esse é o importante, novamente, esse reconhecimento? Ora, porque às vezes, pela questão do atrito, veja bem, não estou dizendo nem que você vai odiar o outro, não. Não é isso aí. É mesmo aquela, sabe, aquela coisa mal resolvida, aquela picuinhazinha, ah, meu santo não vai com dele, eu não vou com a cara dele, está entendendo? Por causa disso, a gente acaba olhando para este indivíduo, para esta pessoa, só nesse nível, né? E esquece que ele também tem uma parte divina, entendeu? Esquece, acaba esquecendo completamente. Porque, como a gente tem esta diferença, ou de opinião, ou de afinidade, a gente acaba enfatizando o que é negativo, né? E esquece de enxergar as qualidades positivas do outro. Assim como a gente tem aquele pedaço lá do eu superior, que é esse eu divino, que é o que é as virtudes, o sentimento, aquilo que é bom dentro de nós, essa pessoa com a qual a gente pode ter a diferença, ela também tem, né? Provavelmente é pai de alguém, tenta ser um bom pai, assim como a gente tenta, entende? É um trabalhador, assim como a gente também está trabalhando, está tentando ganhar o pão de cada dia, está entendendo? E talvez por uma situação, sabe, não era o dia, acordou com o pé esquerdo, o agente mesmo acordou com o pé esquerdo, aí foi lá, pisou no calo do outro e a coisa ficou mal resolvida, entende? Então, o pai nosso, por incrível que possa parecer, do ponto de vista psicológico, ele evoca tudo isso no nosso íntimo. Em primeiro lugar, o reconhecimento de Deus enquanto Criador, enquanto Pai. Consequência, eu sou filho. Consequência, o outro também é. Mesmo que eu não goste dele, mesmo que eu não goste dele, ele também é. Porque Deus não vai ser pai só nosso, né, e padrasto do outro, né? Aí não vale, aí não é, né? Como ele é bom e é justo, ele vai ser pai do outro também, entende? Então, por incrível que possa parecer, o Pai nosso, ele, só a primeira sentença, né, deve nos levar a pensar nisso aí tudinho, né? Tá certo? Bom, que estás no céu, né? Aí a pergunta é assim, mas onde é que é o céu? Onde é que vocês acham que é o céu? Está dentro de nós, né? Vocês concordam com a nossa amiga? Eu concordo. Tem uma outra pessoa que concorda com ela aqui, ó. Bom, vamos ler esse pedacinho do Evangelho de Lucas. Então, ele diz... Tentando fazer essa comunicação com o divino, é o reconhecimento de que esse reino, ele não está fora de nós. Ele não vai se implantar em algum lugar geográfico, e eu tenho que ir lá, bater na porta e entrar. Não é assim. Ele está dentro de nós. Que tem que bater na porta, tem. Que porta seria essa? Essa porta de acesso a essas coisas que, às vezes, a gente não quer ver em nós mesmos, entende? Eu estou falando das virtudes, é óbvio, mas também, também dos defeitos, né? Tem alguma carga sempre, meus queridos, de sentimento por trás de alguma coisa desagradável a nosso respeito que a gente quer, como que se diz, ignorar, né? Meio que deixa assim por debaixo do tapete, né? Não quer ver, né? Mas nós vamos chegar mais um pouquinho, mais adiante, a gente vai ver isso com mais detalhe, tá bom? Então, quando a gente diz que estás no céu, esse céu a que ele se refere, é esse reino divino que deve se implantar dentro de nós, tá? Bom, ainda nesse mesmo tópico. Se esse reino, se esse céu a que ele se refere, se o reino de Deus está dentro de nós, eu devo procurá-lo onde? Dentro de mim mesmo. Porque enquanto filho ou filha, enquanto filho de Deus, o germe da perfeição me foi dado no momento em que eu fui criado. Quando eu falo germe, é nesse sentido de semente, né? Uma sementinha ali foi plantada no meu coração, que me identifica enquanto filho dele. Não é isso? O que a gente tem que fazer ao longo dessa trajetória de evolução é que essa semente brote, né? Que ela passe de semente à árvore e dê fruto, né? É nesse sentido que a gente está dizendo que o reino de Deus está dentro da gente, que a gente tem que dar margem para que ele possa crescer, né? Então, procuremos Deus dentro da alma de nosso semelhante também, né? Pois somente assim acharemos o Deus vivo. Nessa sentença, ele novamente chama atenção para aquela imagem que eu mostrei ainda há pouco, né? Do eu inferior e do eu divino. Se o eu divino está no meu, né? Na pessoa que está do meu lado, meu companheiro, meu amigo, se ele está em todos nós, né? Todos nós temos um pedacinho dessa semente divina dentro de nós. E por incrível que pareça, a maneira mais... Eu não diria fácil, mas a maneira mais adequada, talvez, de chegar ao divino que está em mim é enxergando o divino que está em você. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Quer dizer, a gente vive em sociedade por um motivo. Esse é um deles. E a gente progride quando a gente concede, né? Reconhece que o outro é parte desse mesmo divino do qual eu também sou filho. Entende? Então, dando continuidade agora. Quando a gente diz, santificado seja vosso nome, né? Bom, como é que a gente pode santificar o nome do Pai? Como é que a gente santifica o divino que está dentro de nós? É justamente através desse estudo das leis divinas, mas principalmente vivenciando-as. Tentando colocar em prática, né? Essas leis divinas que nós começamos a fazer esse estudo juntos, elas têm um significado extremamente importante para nós, na nossa vida. Porque, uma vez, perguntaram para o Emmanuel, se Deus é bom, se Ele é o Pai, se Ele é a luz, se Ele é o divino, o Pai de toda bondade, de todo amor, de toda caridade, de onde é que vem o mal, afinal de contas? Como é que Ele se instala? Como é que Ele surge? Como é que Ele aparece? Entende? A resposta que Ele deu foi a seguinte. Todas as vezes que a nossa vontade coincide com a Dele, a nossa vontade coincide com a lei, com a vontade de Deus, a gente está caminhando de acordo com as leis Dele. Todas as vezes que a nossa vontade se dissocia desta vontade divina, todas as vezes que a gente desobedece alguma dessas leis, o mal aparece. Ele é uma consequência da minha resolução de não ir mais por esse caminho da lei divina, de achar que eu faço o meu caminho sozinho, independente desse preceito, desta lei divina. Essa foi a resposta que o Emmanuel nos deu. Então, quando a gente fala, santificado seja o vosso nome, o que a gente quer dizer é, nós santificamos o nome de Deus, quando tentamos, como eu falei, viver de acordo com essas leis, viver de acordo com elas. Se algo nos aflige, causando confusão, desequilíbrio, enfim, desarmonia, é porque, de alguma forma, eu posso estar violando alguma dessas leis. Eu posso estar tentando ir por um caminho que não coincide com o caminho divino. Então, aí fica a pergunta. A gente tem que olhar para dentro de si e tentar achar onde é que a gente está pisando em falso. Como é que a gente está desviando, entende? Porque isso é que nos vai dar a chave para voltar para este caminho. Entende? Então, essa resposta, às vezes, ela não vem de imediato. E aí, às vezes, a gente se frustra, às vezes, a gente acha, ele não está ouvindo minha oração, ele não está me ouvindo. Porque, talvez, como a gente viu no estudo passado, pode ser que a gente não esteja fazendo a pergunta da forma certa. Pode ser que a gente, como eu falei ainda há pouquinho, também não queira ver a resposta. Porque a questão de ver a resposta implica em mudança. Ora, se eu acabei de admitir que eu estou pisando em falso e fora desse caminho, se eu quero, de alguma forma, corrigir essa situação, eu vou ter que mudar de atitude. Eu vou ter que mudar, de alguma forma, a minha perspectiva e a minha maneira de agir. O Benjamin Franklin já dizia, ele tem um ditado que ele diz assim, a definição de sanidade é você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Se eu estou fazendo a mesma coisa de sempre, o resultado vai ser o mesmo de sempre. Se eu acredito diferente, tem alguma coisa errada agora com a minha faculdade mental. Essa aqui é a moral do que ele quis dizer. Então, na hora que eu reconheço que eu estou pisando em falso, se eu quero voltar para este divino, eu vou ter que mudar de atitude. E tem um exemplo lapidar no Evangelho, que é a parábola do filho pródigo. É um exemplo lapidado disso que a gente acabou de comentar. O filho que cai em si, ele diz, não, mas eu vou voltar para a casa do meu pai. O sentido é, eu vou voltar a tentar encontrar esse eu divino e parar de ouvir só a voz do meu ego. Esse é o sentido por trás. Mas vamos deixar essa daí para uma outra oportunidade, né? Só o exemplo do que a gente está colocando aqui, tá bom? Para não desviar. Tem uma outra... Tem outras consequências que são bem importantes a respeito do santificado, seja o vosso nome. A lei divina, ela se manifesta em vários níveis na nossa vida, tem a ver com como Deus se revelou para nós, e tem a ver, né, da idade, digamos assim, da idade espiritual da humanidade, quando essa revelação foi feita. Vocês vão já entender o que eu estou tentando dizer. Vê só. A primeira revelação foi aquela dos dez mandamentos, né, a lei mosaica, né, que foram entregues a Moisés. Essa foi a primeira revelação divina para a humanidade. Observem o seguinte, quando a gente examina os dez mandamentos, vocês observaram que os verbos são sempre na forma imperativa? São sempre verbos que denotam a ação? Faça isso, não faça aquilo, né? Honrarás teu pai e tua mãe, né? Não vais cobreçar a mulher do teu próximo, não roubarás, não cometerás a do teu... E assim vai, né? Quer dizer, pois não. Não, você estava repetindo, não matarás também. Sim, exato, não matarás. Sim, então, vejam, são sempre verbos no modo imperativo, e que eles te levam a fazer alguma ação. Vocês perceberam isso? Isso por quê? Porque quando essa primeira revelação da divindade nos foi dada, a gente se encontrava mais ou menos nesse estágio aqui, ó, do ponto de vista espiritual que eu estou colocando. nós nos comportávamos ainda como crianças, né? Então, quando a gente tem criança, né, de dois, três, quatro aninhos de idade, você meio que digita para ele como é que é para ele fazer as coisas. Ele pode até não entender direito o que está fazendo, na maioria das vezes não entende. Mas, enquanto bons pais, a gente quer que ele pelo menos adquira o hábito, né? Então, essa primeira revelação foi mais ou menos que por aí. Como a gente ainda não sabia olhar para dentro de si, reconhecer que tem essa natureza divina, nós éramos, digamos assim, seres humanos muito voltados só para aquela parte do ego, né? Deus nos dá esses ensinamentos através desses verbos de ação, é o agir, entendeu? Muitas das vezes a gente não entendia direito por que era para fazer daquele jeito. Mas, como estava na lei, ele fazia, né? Entende? Por força da coação social. Passados mais de mil anos, finalmente, né, Cristo vem à terra. E aí, ele nos convida, dessa vez, a pensar e a sentir. Em outras palavras, ao invés de só agir sem entender direito por que é que eu estou fazendo, ele nos convida a pensar, né, e sentir. Vocês já observaram, por exemplo, que no Evangelho, nas passagens em que ele é interpelado, em que as pessoas perguntam, por exemplo, é lícito dar, né, o tributo a César, né? Como é que ele responde? Ele diz sim ou não? Ele pede uma moeda, né? Me dê uma dracma, me dê uma moeda. Aí ele pergunta qual é a FG na moeda, de quem é? Quer dizer, ele muitas das vezes não respondia as perguntas de forma direta. Ele fazia uma pergunta de volta para o interlocutor, né, para quem estava falando com ele. Por que isso? Porque ele queria que você chegasse à conclusão, nós... Eu quero... A ideia aqui é... Não, agora você não está mais assim. Você não é mais criancinha, do ponto de vista espiritual. Você já consegue se comunicar um pouquinho com teu coração, com esse eu divino. Já dá para pensar por si só. E ele nos dá esses mecanismos, esses meios, né, de pensar e chegar às nossas próprias conclusões, né? Certo? O exercício do livre-arbítrio, né? Não, está aqui, ó. O material está aqui. Pensa um pouquinho. Quando ele diz... Sim, mas de quem é a FG na moeda, né? Entende? Quer dizer, chega à conclusão você, né? Eu estou lhe dando os meios, entende? No encontro, por exemplo, com Maria Madalena, que é uma das páginas também divinas do Evangelho, você vê como ele vai no sentimento, né? Entende? Como ele toca no sentimento de cada um. Então, é um convite a nós olharmos para dentro de nós mesmos e ir explorando esse germe de perfeição, né, que a gente tem e ir encontrando as nossas respostas, né? As respostas, elas não são, assim, prontinhas, né? Está lá, bonitinho, mas a gente tem que pensar, né? A gente já está um pouquinho mais adulto aqui, né? Finalmente... Não, desculpe, eu fiz alguma coisa aqui... Sorry. Ok. Ah, ok. Esse? Esse? Não voltou, obrigado. Ok. Aqui está no céu. Sim, nós vimos essa parte. Ah, estávamos aqui. Sim, finalmente, como eu estava tentando colocar. A terceira revelação, do ponto de vista da doutrina espírita, é justamente, né, essa do espiritismo, que nós sabemos que foi codificado por Allan Kardec, né? O que é essa revelação da doutrina espírita? Ela é, na realidade, o consolador que ele prometeu, né? Lembra, antes dele, antes da crucificação, ele diz aos apóstolos que ele enviaria o consolador. E por que que ele fez isso? Bom, porque ele sabe que, enquanto adolescente, né, a gente tem muito a tendência de esquecer as coisas, entende? Ou de confundir tudo. Aí o que é que ele faz? O consolador veio justamente para nos lembrar a pureza do evangelho e aquelas passagens que ficaram meio que obscuras, né, porque a gente ainda não entendia direito, os bons espíritos vêm e explicam direitinho para a gente o que que ele quis dizer, né? O Emmanuel é um exemplo vivo disso, né? O nosso Chico, Joana, tantos outros trabalhadores que vêm complementar essa mensagem. Agora, não esqueçamos que o central aqui é a vinda dele, né? Essa foi a revelação maior, né? A vinda do Cristo, né? Então, no santificado seja o vosso nome, era mais ou menos isso que a gente queria, né, chamar a reflexão, né? Quando a gente diz... Venha a nós o vosso reino, né? Quando santificamos o nome do Pai, cumprindo sua lei, também nos aproximamos mais e mais do seu reino, né? Lembremos novamente que esse reino, né, como a gente enfatizou já no comecinho, ele está dentro de nós, né? Ele não está fora. Ele não é o lugar onde a gente vai, né, e vai lá, vai bater na porta. Não. Ele está dentro da gente, né? Ele deve ser criado dentro de nós. E isso somente acontece quando aprendemos a conhecer e aplicar essas leis divinas. Tá bom? Bom. Seja feita a vossa vontade. Aí a pergunta que vem na cabeça é assim, mas qual é a vontade de Deus para mim, né? Não é verdade? Bom, meus queridos, eu acho que cada um de nós, com toda certeza, ou já tem, muito parabéns para aqueles que já tem, né? Para aqueles que ainda estão, como eu, tentando descobrir, a gente vai chegar lá. Mas essa vontade de Deus para cada um de nós, ela é algo de bem particular, né? Ela vai daquilo que a gente está se propondo a fazer, aprender, realizar, nessa vida. Entende? Agora, uma coisa é certa, né? A gente diz que normalmente não sabe, que se soubesse qual era a vontade, faria de imediato, né? A grande realidade é que, às vezes, a gente não para para perguntar com sinceridade e com fé qual é mesmo essa vontade. Entende o que eu estou tentando dizer? Por quê? Porque reconhecer essa vontade, como eu falei ainda há pouco, vai implicar em mudança de atitude, vai implicar em mudança da minha forma de ver as coisas, de pensar a respeito do mundo, de me relacionar com os outros, de adquirir novos hábitos, deixar de lado os hábitos velhos e antigos, entende? Que a gente vem arrastando, arrastando, arrastando. Vocês estão entendendo onde eu estou tentando chegar? Quer dizer, a ideia é de que, uma vez que eu reconheça essa vontade, obviamente, eu passe a viver de acordo com ela. Mas isso exige comprometimento, né? Algo de diferente eu vou ter que fazer para começar a cumprir essa vontade, né? Está certo? Bom, agora, quando a gente pede com fé e honestidade, ela se revela para nós. Isso foi uma promessa que ele nos fez também no Evangelho, quando ele diz, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Lá no Evangelho de Mateus, né? Isso vale para essas coisas do eu divino, que ainda estão lá no nosso inconsciente, que a gente ainda não tomou conhecimento. ou porque a gente ainda não se deu ao trabalho de tomar conhecimento, ou porque a gente simplesmente não quer ver. Por quê? Porque não quer fazer a mudança de atitude, não quer se comprometer com essa mudança, entendeu? A gente quer ir pelo caminho mais fácil, né? Que aparentemente seria arrastar essas coisas que a gente vem arrastando, né? Às vezes até por mais de uma encarnação, vem arrastando, arrastando, Entende? E aí, quando essa verdade se revela, o que a gente descobre é que aquilo que a gente deixou para trás e de lado, que vinha fazendo peso, né? Que vinha arrastando, 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 uma vez livre daquilo, você não quer mais olhar para aquilo, você não quer mais saber. E aí é quando a nossa vontade coincide com a dele. Ok? Bom, eu não quero de maneira nenhuma aqui dizer para cada um de vocês qual é a vontade divina para você. Porque aí eu estaria me contradizendo, né? Eu acabei de dizer que dentro de cada um de nós a gente tem esse eu divino que basta olhar com fé e com honestidade e perguntar, não faria sentido eu dizer não, para ti é isso, para ti é aquilo. De jeito nenhum. Nenhum ser humano tem essa capacidade além de você mesmo. Mas uma coisa é certa a respeito da vontade de Deus. Ele realmente quer sim que a gente olhe para nós mesmos com honestidade como eu acabei de enfatizar e deixe de lado esse caminho aparentemente confortável, entende? E que na realidade faz com que a gente fique arrastando e marcando o passo. Entende? Essa com certeza é uma vontade dele. Ele quer que a gente se liberte, né? Dessas armadilhas do ego. Entende? Assim na terra como no céu. O que que essa sentença significa, né? O que que é terra e o que que é céu, né? O céu a gente já sabe que é esse eu divino que está dentro de cada um de nós. Agora, vejam bem, meus queridos. Para aqueles nossos irmãos que ainda acreditam que o céu está fora de nós, será que faria sentido na oração que ele ensinou ele dizer essa sentença? Porque se o céu estivesse fora de nós e lá é a morada divina, a vontade dele já é feita lá. Vocês estão entendendo a lógica da situação? Então, quando ele diz na terra como no céu, ele novamente se refere ao eu divino que a gente deve procurar, né? E na terra faz sentido sim, porque é como a gente falou bem no comecinho. O objetivo aqui não é deixar de lado as coisas que nos ligam a essa realidade, de jeito nenhum. De maneira nenhuma a gente não está receitando que a gente despreze a realidade do mundo que nos cerca. O que a gente vai chegar à conclusão é que você vai agir enquanto cristão nessa realidade também. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Ela faz parte daquilo que nós somos. Certo? Então, ele diz aqui, o eu divino deve se manifestar em todos os detalhes de nossa vida, tanto espiritual quanto material. Certo? O quanto isso já é verdade nas nossas vidas? O que eu estou tentando dizer é o seguinte, adianta só a gente vir para o centro e fazer esse trabalho de caridade. Aqui a gente está nessa situação de irmão. Agora, observe, aqui é uma atmosfera privilegiada, né? Aqui a gente está sob a proteção dos bons espíritos e tal, é óbvio, eles vão evocar, vão ajudar, né? Para que a gente entre nessa corrente. Então, por incrível que pareça, como a gente está mais protegido aqui, aqui é mais fácil sintonizar com este eu divino. Mas a gente vive só aqui dentro? Pois é, essa que é a moral dessa sentença, né? A gente vive lá fora, no meu trabalho, no lugar onde eu estudo, na minha relação com o meu vizinho. E não faz sentido eu me proclamar cristão ou espírita e testemunhar, né? Essa lei divina aqui e negá-la lá fora. Aí a gente está assumindo um risco muito grande. Muito, muito grande mesmo. Certo? O pão de cada dia nos dá hoje. intuitivamente, quando a gente pensa nessa frase, a gente lembra do alimento do corpo, né? Porque é natural. Como eu falei, nós somos espíritos em marcha, né? A gente está caminhando, está caminhando. Mas é importante a gente lembrar que há o alimento do espírito também. E que, por incrível que possa parecer, ele tem precedência, ele tem primazia, primazia, ou pelo menos deveria ter, né? Primazia sobre o alimento do corpo. E, como a gente falou também já em outros estudos, a gente reconhece que a vida não é fácil, dar conta, né? Das coisas que a gente tem que dar conta, né? Trabalho, menina, mulher, isso, e o chefe, tá entendendo? Isso vai como que, né? Como se diz, fazendo com que a gente fique sobrecarregado, né? dessas responsabilidades, desse chamado da vida material, e acaba como que deixando de lado a vida espiritual, né? Agora, o que ocorre é que se a gente conseguir colocar em primazia essa vida espiritual, essas coisas materiais às quais eu estava me referindo, elas vão ter uma importância diferente, vejam bem, eu não diria menor, diferente, perspectiva, entende? e por incrível que possa parecer, fica mais fácil encarar essas outras realidades, entende? Essa realidade material. Por quê? Porque quando eu me reconheço como espírito imortal, eu sei que por pior que seja a tribulação que eu estou passando, o sofrimento ou a prova, ela não vai durar para sempre. quando eu me reconheço enquanto espírito imortal, essa consciência de que esse sofrimento não vai durar para sempre, vem como consequência disso. Quando eu reconheço que isso é para o meu próprio crescimento, fica, digamos assim, mais fácil de levantar esse fardo, entende? De prosseguir nessa vida cotidiana com ele. Por quê? Porque é temporário, vai passar. Dizem que uma vez Chico estava doente e ele pediu para Emmanuel falar com Nossa Senhora e advogar para ele. Diz lá para ela que eu estou doente e tal, para ela fazer alguma coisa, ir ajudar, mandar uma mensagem e tal. Aí, passou um tempo, o Emmanuel voltou com a resposta. Olha, Chico, deu até o recado. Ela mandou a resposta, está aqui. Ela mandou dizer para o Chico isso, também vai passar. Aí, o que o Chico fez? O Chico era um muito bom aluno, ele pegou e escreveu numa cartolina e colou na parede do quarto dele. Exatamente. Está certo? Então, é bom a gente lembrar que isso também vai passar. O amor de Deus é maior, a misericórdia dele é maior. Está certo? Bom, e ele nos diz isso no seu Evangelho novamente. buscar é assim em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Ele está se referindo às coisas materiais também. Vejam bem, ele sabe, sabia e sabe que nós precisamos dos meios materiais para sobreviver. novamente, a gente não está negando aqui a realidade do mundo. Muito pelo contrário, a gente está chegando à conclusão que a realidade divina e a realidade do mundo elas acabam se transformando numa só. Não tem essa divisão, não tem. Perdoai as nossas ofensas. Esse pedacinho é muito importante, né? Vejam bem, a oração diz perdoai nossas. Não é só a minha, não é só da minha mulher, não é só do meu amigo, não é só, né, do meu pai, da minha mãe. Nossas. Da humanidade. Perdoai nossas ofensas. De todos nós. Certo? E aí, novamente, você tem que incluir aqueles pelos quais você foi ofendido, né? Senão, como nós já vimos quando estudamos o perdão, lembra que a gente fez um estudo sobre o perdão? O perdão é aquela coisa que faz com que a gente jogue fora essa bagagem que fica quando o ressentimento se instala no coração. É isso que é perdoar, né? Entende? Eu sempre faço essa comparação. Sabe esse pessoal quando você está viajando, você vê aquele povo que em vez de pegar um carrinho no aeroporto e botar as malas em cima, sair arrastando o carrinho, ele tenta segurar todas as malas de uma vez, sair, derruba o bico, ele ajunta de novo, em vez de pegar o carrinho e empurrar, ele quer levar as cinco malas sozinho. Quando a gente não perdoa, a gente fica muito parecido com esse cara. É sério. A gente fica com um montão de bagagens, entende? Tentando como que se equilibrar, até sem conseguir manter o equilíbrio. Então, o perdoar e as nossas ofensas, novamente, se eu reconheço ele como criador, sou filho, todos nós somos, quando eu digo perdoar e nossas ofensas, eu estou incluindo meu vizinho, minha mulher e também aquele pelo qual ainda não tenho afinidade. E por incrível que pareça, quando a gente pede por alguém que nos ofendeu, como eu acabei de dizer, essa bagagem, você liberou, meu querido, você vai ficar mais leve, você não tenha dúvida disso, que fica mais leve. Viu? Deixou de carregar aquele peso do ressentimento, da revolta, da raiva, deixou para trás, entende? Deixa que Deus toma de conta, né? Quer ser? Bom, tem um pedacinho com relação a essa frase que é muito importante, que é o auto-perdão. Perdoar ao meu semelhante é fundamental. Perdoar a mim mesmo é fundamental também. Também. Por que que isso é tão importante? Esse pedacinho aqui a gente vai reprisar que nós vimos nesse estudo do perdão, né? Quando a gente fala em arrependimento, tem um paradigma que diz assim, você é culpado, você é um pecador, você precisa ser punido. Esse é o paradigma do pecado. Infelizmente, isso é uma coisa que vem se arrastando há muito tempo. Infelizmente, por incrível que possa parecer, desde a Idade Média, essa coisa se engendrou no mundo de uma forma, sabe, que não deixa a gente reconhecer que quando a gente fala em arrependimento, a gente está falando em responsabilidade, entende? Se eu fiz algo que foi em detrimento de outro, né, ou prejudicou o outro, o que eu tenho que chegar à conclusão é que eu sou responsável. E quando eu me torno responsável, né, eu assumo o que eu fiz errado, a minha ação é de reparar, é de reparação, é de consertar aquilo que foi quebrado, entende? E aí, aqui a gente chama paradigma de regeneração. Isso aqui a gente vai encontrar lá na obra de Kardec também, no Céu e o Inferno, ele detalha isso aqui muito, muito bem. Por que que esse pedaço aqui é muito perigoso, né? Porque muitas das vezes, deixa eu acordar vocês que eu estou vendo gente que está bocejando, muitas das vezes nós nos colocamos como coitadinhos, né? Oh, mas eu fiz isso, coitadinho de mim, agora o que que eu faço? Está entendendo? E aí a gente fica naquele ciclo vicioso de se vitimizar e não procura corrigir o que fez de errado. Porque a gente se livra desse sentimento do arrependimento, a culpa, ele é natural, meus queridos. Nós não somos super-homens ainda não, super-espírito ainda não, a gente está a caminho, né? Ele vai acontecer e chega, quando a gente faz algo contra o outro, ofendeu, disse uma palavra que não devia, agiu com raiva, foi intrepestivo, na hora que a gente cai em si, que o sangue esfria, a gente fica, pra que que eu fiz aquilo, né? É natural. E é até bom que aconteça, é sinal que a gente está reconhecendo e está prestando atenção no que está fazendo, né? Quando isso não vem, é porque a gente está completamente ignorando o que está nesse caminho, entendeu? de fazer o errado e nem sequer reconhece, entende? Agora, a questão é que a gente não pode ficar marcando passo aqui. quando a gente se vitima, fica nesse processo de vitimização, coitadinho, você está marcando o passo ali. A atitude deve ser aquela de pedir ao Criador a oportunidade de consertar. Sim, eu fiz, eu reconheço que eu fiz. Me dá uma chance de consertar agora? Porque na hora que você consegue reparar, aí Kardec nos lembra, é quando a culpa é finalmente, deletou ali, apagou, entende? Então, é um processo, é, é doloroso, é, eu reconheço, é doloroso, dá trabalho, e muito, mas podem ter certeza que é bem melhor do que ficar nesse ciclo, de eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, e não faz nada para deixar de ser, continua, eu sou pecador, entende? Então, esse aqui é o convite, né, da doutrina espírita, regenerar, reparar, tá certo? Assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, né, essa é uma frase que infelizmente a gente também fala de forma mecânica, né, quantas vezes a gente diz isso e dentro, lá no coração, não está com a menor intenção de perdoar o indivíduo, entendeu? Só está repetindo, por quê? Porque está repetindo o Pai Nosso, aí está a frase lá, o cara repete, né, a gente repete, né, mas no fundo, no fundo, não está com a menor disposição, entende? Como eu falei ainda pouco, ainda que não exista o ódio, mas se houver ressentimento ou rancor, essas coisas ficam, né, aquela mala, né, carregando, entende? Bom, por que é tão difícil para a gente perdoar, afinal de contas? Por que é tão difícil passar por cima da mágoa, do ressentimento e do rancor? Como eu falei ainda pouco, nós somos espíritos em evolução, mas quando a gente reconhece que precisa de ajuda, essa ajuda vem, às vezes eu não consigo perdoar sozinho, ou na maioria delas, estou sendo honesto com vocês, mas quando eu digo assim, ô meu Jesus, dá uma força aí, me ajuda, né, a desculpar fulano, aí sai, o perdão acontece, entende? bom, não nos deixeis cair em tentação, né, e o que é que é a tentação? Onde é que ela está? Rapaz, mas ela está, não, está 10, a tentação está dentro da gente, aí tem uma historinha aqui para vocês chegarem a essa brilhante conclusão, conta-se que havia dois monges que estavam viajando para o monastério, e aí em determinado momento eles precisavam passar um rio, teve um córrego, a água subia um pouquinho, não é que tivesse fundo não, mas tinha correnteza, no exato momento em que eles vão atravessar, tem uma mulher também que quer passar e ela fica com medo de cair na correnteza, aí ela pode ajudar para eles, vocês podem me ajudar a passar para outra margem, aí o monge mais velho vai lá, joga a mulher na costa e passa com ela, o mais novinho fica só olhando ali, assim, meio que desconfiado, mas não diz nada, e a viagem prossegue, três dias depois, quando eles finalmente chegam no monastério, o mais novinho diz assim para ele, o senhor não pense que eu esqueci o que o senhor fez não, o senhor tocou aquela mulher e o senhor sabe que não devia, o senhor carregou aquela mulher, sabe, naquele tom assim meio que desafiador, aí o monge mais velho olha para ele, dá um sorriso, aquele sorriso caridoso, aí ele diz assim para ele, é meu irmão, você tem razão, eu toquei aquela mulher, eu até carreguei ela, você tem razão, mas eu deixei ela na outra margem do rio, e tu está carregando ela há três dias, né? então a pergunta aqui é, onde é que estava a tentação nessa história? Estava na mulher? Estava na cabeça do novinho, entendeu? Que não conseguiu tirar ela da cabeça, ficou carregando mesmo, então meus queridos, é para chegar à brilhante conclusão de quando ele nos diz, não nos deixeis cair em tentação, ele não está se referindo na oração, a tentação do lado de fora do mundo, porque a tentação não está do lado de fora, aquilo que nos tenta, aquilo que provoca os nossos instintos, não está fora de nós, está dentro, está dentro, essa é a moral da história aqui do monge, entendeu? Tentação, como nossa amiga, muito bem disse, está dentro, e aí Sócrates tem uma frase que é lapidar, conhece-te a ti mesmo, por que é importante conhecer a si mesmo? Ter esse exercício de perguntar, querer saber o que está se passando dentro da gente, justamente para reconhecer as limitações, e aquilo que pode vir a ser motivo de queda para a gente, a tentação, é por isso que é importante a gente fazer ter esse exercício, ah, você está dizendo que eu tenho que vigiar a mim mesmo? Não, continue agindo naturalmente, mas tira aquele momento de refletir, entendeu? Lá no livro dos espíritos, Santo Agostinho nos ensina a fazer isso, ele diz assim, quando chegava a noitinha, que eu ia me deitar, antes de eu pegar no sono, eu repassava o dia, o que aconteceu no dia, entende? E aí, quando chegava um evento que podia, eu estava assim, meio duvidoso, se eu achei certo ou errado, sabe o que ele fazia? Ele projetava aquela ação no amigo, ele pensava assim, e se não fosse eu, se fosse o Zé, se fosse fulano, se fosse a Maria, e ela fizesse isso que eu fiz, eu reprovaria? Por que que ele projetava no amigo? Para se livrar da autoindulgência, que a gente sabe fazer muito bem, quando é os outros, é taca, quando é a nossa vez, a gente passa a mão na própria cabeça, então, para evitar a autoindulgência, ele projetava no outro, ele dizia, e se fosse o Zé, será que eu condenaria o Zé? Porque vejam bem, se eu condenaria o Zé, como é que eu vou absorver a mim mesmo? Essa aqui é a moral do exercício que ele fazia, entendeu? Então, isso é, conhece-te a ti mesmo, né? E é muito importante a gente conhecer a si mesmo, né? Bom, a história de não nos deixeis cair em tentação passa por outra coisa, confiar em Deus, né? Porque eu sei que eu tenho um ponto fraco, eu identifico ele, e eu sei que eu não tenho força de lutar contra isso, eu tenho que chegar à brilhante conclusão porque eu preciso de ajuda, é uma questão de humildade, né? Você chegar e dizer, oh meu Deus, eu tenho essa coisa aqui que eu não sei resolver sozinho, me dê força, me ajude, é aquela história, né? De você ter a confiança, né? Quando a gente é pai, que nossos filhos estão com dois, três anos, a gente joga ele pra cima, ele já tem noção, se ele tiver três, quatro aninhos, que se o nosso braço não tiver lá pra parar, ele vai cair, ele já deve ter caído em algumas circunstâncias, pode ter certeza, se ele tem três anos, ele já caiu, quando eu tava aprendendo a andar. Então, o que que acontece? Isso aqui, meus queridos, desenvolve confiança. Por que que a criancinha se joga pro pai? Porque ele sabe que o pai tá lá parando, não vai deixar ele cair. E com o pai do céu, é a mesma coisa. Então, se eu sei que tem algo que me tenta, por que não pedir ajuda pra ele? Ele não vai deixar eu cair, ele vai me aparar, pode ter certeza. Ok? Mas livrai-nos do mal. Aí é o mesmo raciocínio, né? Onde é que tá o mal, né? Onde é que tá este mal? Divaldo costuma nos lembrar sempre, o mal que nos faz mal, é o mal que fazemos aos outros. O mal que o outro acha, que pode tá fazendo contra mim, né? É mal pra ele. Exatamente. A repercussão é pra ele. Eu posso tá sendo testado ali, na minha paciência, na minha resignação, na minha fé, entende? Pra mim, aquele mal, supostamente mal que ele tá me fazendo, pode se transformar no motivo de crescimento, se eu passar na prova, né? Passar na prova significa perdoar o indivíduo. A pessoa, né? Mas pra ele, se transformou num motivo de queda. É ele que vai ter agora que resgatar, que reparar, né? Não sou eu. Ok? Então, o que a gente deve fazer é pedir ao Cristo pra nos ajudar a superar essas tentações, de tal forma que possamos nos livrar do mal, né? Com a ajuda dele. Ok? Isso é muito importante, né? Pra nós que já temos algum conhecimento a respeito do espiritismo, muito se fala na figura do tal espírito obsessor, né? Esse é um recado que eu gostaria de deixar, porque eu acho que é importante. Meus queridos, nenhum espírito obsedia ninguém se não houver dentro dessa pessoa receptividade. se não existir a receptividade ali, ele não vai poder fazer nada. Então, o tratamento passa por eu mesmo educar essas tendências, né? Conseguir identificar o que é que está fazendo aquele espírito ainda não evoluído persistir nesse caminho e a partir daí ajudar tanto a mim mesmo, né? Quanto a ele. Entende? Mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, né? Quando eu digo pois vosso é o reino, o reino novamente é o reino de Deus, que a gente sabe que está onde? Dentro de nós. Então, quando a gente diz pois vosso é o reino, a gente está querendo dizer que esse reino deve pertencer a Deus. Pois vosso é o reino, pertencer a ele é ninguém mais, né? E o poder? O poder é o quê? O poder, ele diz somente o poder de Deus limpa, transmite e ilumina a verdade, impulsiona a capacidade de amar, suscita o entendimento, traz a felicidade e nos tira de toda a escuridão e imperfeição que nos tem oprimido através de muitas vidas e que nos traz a glória, né? Que somente poderemos atingir seguindo a vontade de Deus. Bom, meus queridos, era isso que a gente tinha para esse nosso estudo de hoje. Eu fico muito, muito grato pela oportunidade. Se vocês tiverem perguntas, por favor. Então, mais uma vez, meu muito obrigado, muitíssimo obrigado e passar o Luíde, deve estar por aqui, ele já deve vir. Muito obrigado. Olha, eu não sou o Luíde. Desculpa, Renata. Nós vamos passar agora para a maçada. para a maçada. da maçada. Amém. Amém.